Não amor, eu vou no remo Passa, no remo vai Então vai, puxa pra cá então Sua ceva não tá errada, não tem que ser ali na frente não Ele vai andar na canoa? Vai, ali um pouquinho comigo Vai? Aham Olha o fogo, Marcio Tem que tirar essa canoa Tem que tirar essa canoa daí logo, velho Porque ela vai ficar ilhada aí, não tira mais não